Música Uma organização criminosa articulada para a prática de crimes de homicídios com fins meramente financeiros Foi desarticulada na operação Mercenários em ação conjunta da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e a Politec Com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública A ação levou a prisão de 17 membros da quadrilha Entre os presos estão seis policiais militares, seis vigilantes, dois mandantes, dois informantes e um gerente de empresa Todos foram presos em Cuiabá e Várzea Grande Pessoas que se perderam no caminho e que partiram para o mundo do crime E a resposta é que o Estado de Mato Grosso dá a esse tipo de situação é a prisão das pessoas e não a vingança Começaram noticiando que seria um grupo de justiça, de forma alguma, são mercenários Recebiam e ganhavam para matar qualquer tipo de pessoa que fosse necessária Qualquer tipo de pessoa, seja por uma questão relacionada ao tráfico de drogas Seja por uma questão relacionada a roubos Seja por uma questão relacionada a um amante, por exemplo Então eram mercenários Pessoas que recebiam e matavam por dinheiro E foi uma ação que se iniciou não agora Já havia suspeitas desde 2013 Que não o grupo como ele é consolidado hoje Mas algumas pessoas que o integram já agiam dessa maneira Nesta operação também foram apreendidos armamentos supostamente usados nos crimes 19 armas e todos os tipos de calibres que o senhor possa imaginar estão relacionados aí E isso é talvez o mais importante nesse momento Que essas armas vão levar aí a esclarecer aí uma gama enorme de crimes Com muitas provas, com fatos corroborados aí Que vão deter a grande maioria dessas quadrilhas aí Por algumas décadas aí atrás das grades Para nós é lamentável termos que fazer a prisão e a condução de policiais militares Que foram presos nessa operação denominada mercenários Contudo, quero deixar bem claro a todos e a toda a sociedade Que a polícia militar, como muito bem frisou o nosso secretário Nunca coadunou, não coaduna e não concorda com atos isolados dos seus membros Que venham de encontro ao ordenamento legal A esse estado democrático de direito que a gente vive Desta forma, a polícia militar, nessa operação, coube Montar equipes para trabalhar junto com a polícia civil E fazer a prisão e a condução dos policiais Que recaem sobre ele acusações gravíssimas De participação em crimes de homicídios em Cuiabá e Varja Grande As pessoas que foram presas hoje não retratam Não retratam nem de perto a segurança pública de Mato Grosso Não retratam nem de perto as instituições que compõem a segurança pública de Mato Grosso E os quase 15 mil profissionais que laboram dia após dia Para salvaguardar a população matogrossense Não reflete a dignidade dos nossos profissionais de segurança pública Não retratam nem de perto a segurança pública de Mato Grosso